Então, que a gente... Vamos cair junto aqui, Nara. Vamos pegar o dele e depois a gente vai pro seu. Não, o meu está mais perto. Vou pegar o carro e pegar e depois a gente pega o dele. Ah, então show. Cair junto, Cristal? Vou, vou, vou. Vai ter uma mochilhão, sei lá. Cabe os quatro aí nessa carroça aí? Cabe. E vocês estão me deixando pra trás, é isso, né? Então vai logo. Ah, deixa eu dirigir, deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Cadê o, cadê o Gilberto? Não sei, né? Vamos lá buscar o Gilberto. Essa carta é comprada. Ei, certeza. Cadê? Vai deixar o Gilberto pra trás? Meu mapa tá aqui, Tuba, relaxa. Ah, tá. Pega aí, pega aí, pega aí, eu tô de boa. Pronto, se viram. É porque eu tô, é porque eu tô, eu tô... Ih, rapaz, o carro dele é. O que é ele, mano? Daí, ah... Tá se achando. É, moleque. Agora a cobra vai fumar. Tubarão é o Estadia. É, é Scar, né? Isso aí. Bora, galera. Bora. Tão muito distante, né? Eu acho que a gente tá distante um do outro, não tá não? Tá. É, é, excesso de confiança, é isso mesmo? É, é a Nara que correu. Isso aí. Você, se pegar o carro... A Nara foi lá em... Foi lá na... No carro fudão do Judah pra pegar nada. Ih, tem um cara aqui. Eu vou matar aí. Então mata, mata aí, porque... Ou eu. Ai, eu morto. Vou ir de motoco. É um carinha aqui, ó. Tem um aí, Tuba? Mas eu dei até ele. Nossa. Nem deixou o colega salvar. Finalizei o outro, Tuba. Ai, corre mesmo, hein? Tinha só dois, será? Não, tinha mais um. Em cima da casa, em cima da casa. Como é que eu não tô... Não tô vendo ele em cima da casa. Não, não, não. Em cima, não. Já deitou? Me tirou a vida quase toda. Sério? Tem mais um vivo, então, né? Tem por aí, não. A Nara tá indo. Eu matei o que tava atrás do galpão aí. Não sei se tem um em cima, mano. Tô descendo. Tô escutando o passo. Não sei se é de vocês, meu Deus. Em cima não tem ninguém. Acho que era aí embaixo. Deixa eu pegar aqui. Caraca, o Gilberto pegando tudo. Caraca, Zé Lutinho. Eu não. Vai que a nova arma aqui, Tuba, que você gosta. Opa, essa eu vou pegar. Que a carma, Matheus. Peguei aqui a nova arma também. Não, peguei não. Pera aí. Tá aqui, Nara, quer? Isso aí. Peguei. Pô, você não vai pular, não, boneca? Será que não tem... Quero uma 12 agora. Uma IP40 não, galera? Aqui, comigo aqui, Tuba. Tô indo aí, tô indo aí. Quero uma 12. Só tem uma coronha a 2 pra você pôr nela também. Opa, show. Vamos que vamos, Lama. Ah, essa ladrona. Qual é? Bandidona. Isso aí é. Eu tirei uma munição pra pegar o quê? O cara nem viu matando ele, mano. Eu acho que chegou e pegou. Quando ele pensou... Tem bala de SMG aqui, Tubarão. Na rua aqui, ó. Quando ele pensou em... E atirar, já tava caído. Não tem uma... Uma 12 nesse jogo. Opa, tem um cara ali em cima. No... 165. Ah, tô vendo. É 2. Ó lá. Nossa. Ah, porra. Meu cara, meu cara, meu cara me derrubou e finalizei uma hora. Finalizei um. Tem outro lá em cima. Deitei ele. Deitei um amigo. Tá descendo outro. Porra, papai. Patou bonito, hein. Matei, matei, matei. Matou outro também? Pô, Grisal vai matar todo mundo do jogo. Então, beleza. Que é isso, Cristian? Que é isso? Deixa um pra nós, hein. Finalizaram o tiro, mano. DHS no cara. Se deitou. Tem granada gel aí já, ou Tubarão? Não, tenho não. Meu Deus, eu morri ali. Tem um bocado de granada gel. Eu tava com as quatro. Ô, Matheus. Hum? Você é muito ignorante. Por quê? Mata todo mundo. Vou só minhar agora e... Pegou as granadas? Peguei, tô com uma. Tubarão deixou uma. Deixei. Agora. Lará. Se for a grosa, deixa com tuba. Fechou? Demorou. Caraca. Caraca. Aí, aí, tá vendo? Eu cortei. Eu cortei. Aceitei um. Finalizei. Tem outro aí? Será? É o lance. 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 Mata aí. Sentes que... Matheus mata. Tá vendo onde é esse carro? Ah, lá, lá Tem outro do lado do seu lado aí Finalizei Caraca, malandro, já matou o quê? De 50? É, matou 25 já Jesus, malandro Que que é isso? Consegui matar aquele ali porque ele não viu a tempo Matou quantos? Só porque ele não Hã? 8 Jesus, rapaz Ah, moleque Vamos morrer aqui, vamos deixar ele Matheus Hein, Onara? Tem uma mochila 3 aqui do lado do barril aqui, ó Vamos morrer aqui Ah, tá maluco? Deixa eu jogar de lança, Onara Já tô com uma bala aqui, já Tinha o que nessa nesse... Era lança Era lança? Cristal matou 8 É, o cara é bandidão, malandro Vou matar o último na granada, seu surdo Não chegamos nem... Tem um montão vivo ainda Você já tá pensando no último? Lógico Não é... Por etapa, não? Não Vou ficar fora dessa dungeon que eu tenho um azar com isso aqui Não, fica bem embaixo, por favor Não vai morrer não Pô, pode puxar Vamos ficar aqui em cima aqui, ó Só de... Ah, e tem capa 3 aqui, hein? Alguém tem? Eu tô E aí, Onara, você viu lá o que acontece com o carro quando você acelera e freia ao mesmo tempo? Não O que que acontece? Ah, tipo, caiu na prova a pergunta, mano Aí eu, tipo, coloquei a resposta lá e achei que era aquilo E não era E o que acontece? Tubarão, Tubarão Oi Você tem habilitação, né? Bem provável Tenho, há muito tempo 50 anos, mais ou menos O que acontece? Oi O que acontece com o carro se você acelerar e frear ele ao mesmo tempo? Acelerar e frear? Sabe que eu nunca fiz isso? Nunca fiz Caiu essa pergunta na prova pra mim Olha o cara aqui na ponte Vá pro derr, nunca fiz Matei O que acontece, Tubarão? Não, nunca, não sei, nunca fiz isso Papo 10 O carro, o carro não sai do lugar, né? Coloquei na prova lá que ele tira um print Trouxa Eles não entenderam Vem pra cá, Onara, tá muito longe Aí, ó Ai Vamos juntar, vamos juntar Vamos juntar que essa tem que Essa merece Essa tá gravada, bonita Essa merece vitória aí, hein? Pra ficar top Mal vácuo, hein? Não, é porque O coisa já tinha foi, já falou O que? Ali o que? Que no carro não anda Aí ele falou que O print Não, eu não respondi isso na prova Tu botou, tira um print, não foi? Foi aí Então A Nara tá falando de ter o vácuo A Nara tá muito longe É piega Cadê ele, rapaz? Ô, Jesus Depois fica caída lá Não dá tempo do Tuba salvar Tá pedido Pô Cara, mano, tá maluco Gente Que isso Aonde? É a Nara Ah Matou Matou Outro Olha o Tuba Um aí, Tuba Aonde? Boa, galera A Nara tá no sapatinho Querendo papar kills, galera Aí, galera Brota o like Que essa foi fácil demais, mano Olha aí Show de boa Rapaz Que ignorância Que tal Papou todos meus kills Que isso, mano Porra, eu deixava os carameados Ele lá e matava Aí não Aí não vale Correto Valeu, galera Valeu, valeu Valeu